Fala galera do YouTube, beleza? E quem falar é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. Eu mereço muito mais os presentes novos que vocês. Eu mereço porque eu sou o mais velho. É, você merece. Mas eu sou o mais velho. Você é o mais velho? Eu sou. Eu só pedi pra eu ficar mais pequeno, é só isso. O que? Você vai ver já os presentes novos? Trevor, você não vai acreditar. O que? O seu presente é o Mr. Mime. Eu não gostei, deixa eu ver. Não é o Mr. Mime. Não mesmo. Tá, deixa isso aqui por cima. Nossa, o Finn, olha o que a gente ganhou. É Luke Block? Luke Block de Dragon Ball. Eu vou abrir a minha primeira. Eu vou abrir a minha primeira. Deixa eu ver. Abre a minha primeira. Eu ganhei um rodão scale. Não! Vamos ver o que que vai vir. Eu ganhei. Olha o xará. Tadinho de xaiá, ele ganhou azar. Vou pegar essa esmeralda do o fim pra ele dar sorte. Sabe o que que veio na minha Luke Block? O que? Oi, Trevor. O que que veio na minha Luke Block? O que? Oi, gente. Ok, beleza. Oi, maçã. Ah, veio o quinho pra mim. Ah, veio uma calça... O quinho. Tá, veio esse aqui, veio nada. Veio uma cabezeta muito monstruosa, mas não vou usar. Veio... Ah, veio o quinho pra mim também. Um bob. Veio um fantasma pra você, ao fim. Não, veio um bob. Outra manopla, é minha. Tudo isso aí, o Sr. K, que deu presente pra nós... Ah, dá pra nós uma manopla. Tá bom, toma. Aê. A próxima é do show aí, ó. Ele já tem uma. Eu já tenho. Já tem? Todo mundo tem uma manopla? Uhum. Tem. Não, tudo bem. Eu vou dar. Ai, também não quero mais abrir Luke Block. Ah, eu também não. O que que foi, o quinho? Eu não sei. O que que tá acontecendo, o quinho? Trevor, me ajuda. Pera. O que que tá acontecendo? Eu tô preso num bloco. Aqui, pronto. Saiu um bolo. Ah, o que que aconteceu? Eu não sei, corre pra você ver. Deixa eu ver. O que que é isso? Onde é que você tá? A gente tá aqui na frente da casa. Na frente da casa? Eu odeio ficar travado num bloco. Eu vou usar a manopla. Voltei. Ah, o que que aconteceu aqui? Olha isso, Trevinho. O que? Vocês tão veloz? Sim, eu acho que foi aquele logo do Flash que tava no baú. Deixa eu ativar ele em mim também. Eu não ganho. Nossa, eu nunca ganho poder nenhum. Nunca, sempre. Pera, você também tem, Trevinho? Eu tô com o poder do Flash também. Meu Deus. A gente é muito forte. Gala, ia, 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 ia. Que tal a gente apostar uma corrida? Bora. A corrida de onde até onde? Tanto faz, você que decide. Já não consigo pular alto. Você não consegue também. Eu também não consigo pular alto. Onde é que você tá? Aqui. Tá. Pera, tu consegue pular alto. Como é que pula alto? Bom, tu tem que fazer assim, Trevinho. Concentra seu poder. Aham. Na sua sola do pé. Aham. Aí você canta aquela música. É na sola da bota. É na sola da bota. É na palma da bota. E pula. É na sola da bota. Uhul. Agora o Shaiá também tem que fazer assim. É a sola da bota. 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 Tá, então vamos de onde até onde? Ah, você que sabe. Vamos até lá naquele deserto lá na frente. Aquele cacto lá na frentão. Não, quer dizer, aquela cana de açúcar, acho que é. Vamos então, vai. 3, 2, 1 e vai. Não, não, não. Não, eu tô preso na água. Ah, é um cacto mesmo. Vê, eu cheguei. Não, eu fiquei preso na água. Eu não sei andar demais. Agora vamos de volta. Lá pra aquela lava lá. Beleza? Cheguei. Já estão indo. Vocês nem isolaram. Cheguei. Vou abrir essa luz igual. Ah! Eu tenho a manopla do infinito. Eu derrota isso aí, quero ver. É isso. Nossa. Quasei você sem querer. Ainda bem que você não usou em mim, né? Pera. O quê? Eu tô com uma outra roupa. Que roupa? Que roupa é essa? Nenhuma, Trevor. Deixa eu olhar. Tá bom, Trevor. Olha só. Olha só. Senhor Cake, olha pra isso. Mano, 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 mano. Nossa, é a primeira vez que eu vi o Senhor Cake rindo tanto na vida dele. Não. Charar, qualquer coisa usa a manopla nele, Charar também. Quem que fez isso? Não fui eu. Será que fui eu? Eu não sei. Foi você que fez isso? Eu não sei. Como que você fez isso, Wolf? Eu também não sei. Eu só mirei num... Não, eu só sei que... Atingiu o raio em um zumbi, ele virou um zumbi pigman. Ele tá indo atrás de você. Tem vários zumbi pigmans agora. Você atingiu todo mundo com raio. Tu sabia dessa, né, Wolf? Que se tu atingiu um zumbi com raio, ele virou um zumbi pigman. Sim, sim. Imagina se você fez um creeper com raio. Eu sou o novo Thanos. Eu sou o novo Thanos. Você é o Flash. Eu sou o Thanos. Ele tem o raro de poder em mim. Ei, que o Flash resiste, ó. Vem cá. Ah, não. Ah, não. O creeper... Esse creeper é o mais raro de todos. Quem que fez ele? Eu. Você derrotou o creeper mais raro? Derrotei ele. Ele não é tão raro assim. Ele é muito raro, sabe, Wolf? Ah, ele não é tão raro assim. Sabe o que seria raro? Aparecer do lado o King Kong. Por que que você foi abrir a boca? Fudei! Nossa, a manobra do infinito é muito OP. Não se preocupa o Pichará. Não se preocupa o Pichará. Ele foi isso e ele não... Voltou! Agora não fui eu! Tortalha de pôr para a esquerda. Mas ele vai voltar, Trevinho. Vamos derrotar ele sem a manopula do... Agora. Quem que tá invisível? Ninguém. Quem é isso? Não tinha ninguém, é invisível. Toma! Foi um hit com a mão? Eu acho que ele não consegue... Quer dizer, eu derrotei ele com a manopula do infinito também, ao fim. Só queria para a gente bater também. Mentira que ia cair outra manopula do infinito nessa Luke Block. Sério? Aham. Agora a gente pode vender para o Thanos e ficar rico. Então vamos tentar se derrotar com a manopula do infinito, bora? Sem usar teleporte de outra dimensão. Tá bom, mas pera, deixa eu fazer um negócio antes. O que? Deixa eu me preparar um pouquinho, né? Preparar um pouquinho, é. Deixa eu me preparar, pera. Ah, que beleza. Você pegou outra manopula. Você pegou outra manopula? Ah, não. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer isso, né? Ele tinha... Xará, manda ele para outra dimensão também, Xará. Só de raiva. Eu não tenho de poder. Como não tem? Ah, não. E agora? E nós dois está na mesma dimensão. Cadê eu? Onde é que eu... Eu nem estou entendendo o que está acontecendo aqui. É tudo confuso com a dimensão aqui. Vou mandar o Sr. Cake para aí. Não ouse. Nossa, olha quando tu pula. Olha que bugado que fica. Oi, Sr. Cake. Ah, não. O que aconteceu? Ah, não. Eu estou no outro mundo. Pera, ele está no outro mundo. Nós estamos nessa dimensão. Como que não sai daí? E como você vai sair daí? Eu posso falar com o Sr. Ah, meu Sr. Tchau, viu? É o que acontece. Tchau.